Sejam muito bem-vindos a mais um programa Almoçando com a Vete. Eu sou a professora Helena e aqui a gente discute conteúdos e estratégias e muito raciocínio clínico para que você domine os diagnósticos e a interpretação de exames na sua rotina clínica de cães e gatos. Então, o tema de hoje é polêmico e a pergunta que não quero calar é Lama bilhar, prescreve o ursacol e segue a vida? Prescreve o ursacol e realiza o ultrassom controle. Era o que eu fazia quando eu comecei a atender. Por quê? Eu vi no estágio fazendo assim na faculdade. Eu nunca vi nenhum conteúdo específico de conduta. Quando tem Lama bilhar, o que faz? Não foi uma matéria que eu tive contato na graduação. Então, também fiz isso por muitos anos. De onde veio isso? Por quê? Será que alguém inventou isso do além? Provavelmente não, mas tem muitas práticas na medicina veterinária que elas acabam se repetindo muitas vezes e a gente, às vezes, não sabe de onde veio. O que aconteceu ao longo da história que eu consegui correlacionar estudando bastante sobre esse tema nos últimos dias, gente? É tipo um senso comum, o Márcio disse aqui. Exatamente isso. A gente começa a ver aquilo acontecer em diversos pacientes. Você faz estágio dos veterinários fazendo assim e acha que é o melhor a se fazer, né? Afinal, a gente tem medo que possa acontecer alguma coisa com o paciente. E aí que entra a questão de será que o tratamento não faz mais mal do que bem? Qual é a evidência que tem benefício? E é isso que eu vou discutir aqui com vocês hoje. De onde que veio isso, então, gente? Que eu consegui entender de onde veio. Em pacientes humanos, a Lama bilhar também é chamada de Lodo bilhar, né? E ela é uma mistura complexa de cristais de colesterol. Em humanos, já está bem estabelecido a composição da bilha quando o indivíduo tem Lama bilhar. Além desses cristais de colesterol, tem pigmentos, sais bilhares, que eles ficam um grumo, assim, incorporados em mucina. Então, em humanos, isso está muito claro. E em seres humanos, esse material geralmente tem micropartículas de 1 milímetro, mais ou menos, que são chamadas de micrólitos. Então, acredita-se que essas micropartículas da Lama, ou Lodo bilhar de humanos, precedem a formação de cálculos bilhares. Isso está bem estabelecido na medicina. E aí, o que eles fazem em pacientes humanos? Em humanos, é utilizado o tratamento com ácido urso desoxicólico no intuito de fluidificar essa bilha, que está lá com a Lama bilhar, não em todos os indivíduos, obviamente, e prevenir a formação de cálculos e que esse indivíduo tenha necessidade de um procedimento cirúrgico. É daí que veio essa prática de Lama bilhar prescreve o ursacol. Por quê, gente? O acesso à ultrassonografia na rotina da clínica de cães e gatos, ele não é tão atual. No Brasil, quando eu comecei a trabalhar, gente, quando eu fiz faculdade, eu sempre digo que tinha um dinossauro de um ultrassom que a gente tinha acesso. E, além do equipamento que era ruim, a gente tinha profissionais pouco treinados, porque não era amplamente disponível como é hoje a ultrassonografia. Então, muitas informações começaram a se copiar um pouco o que se fazia em humanos que tinham alterações parecidas. E é isso que a gente tem que atualizar. Eu acredito que nós temos muito o que aprender e ensinar em relação à medicina humana. Traz trocas mútuas de conhecimento, mas a gente aprende muito com situações da medicina. Aprendendo também a olhar a individualidade dos nossos pacientes e os estudos para realmente ver. Num ser humano é isso, mas será que no cão e no gato acontece a mesma coisa? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui nos estudos que têm disponível hoje. Ainda não tem nenhuma comprovação desse benefício de tratamento. Seguindo a linha de raciocínio, gente, no começo, nos primórdios da ultrassonografia veterinária, começou a se perceber a presença de lama bilhar em muitos pacientes, principalmente em cães. Ela é muito comum, a presença em cães. Começou a se copiar essa prática da medicina porque se acreditava que os cães, assim como os humanos, aumentaria o risco de desenvolver cálculo bilhar se eles tivessem lama bilhar. E é isso que a gente tem visto que basicamente não acontece, que a presença de lama bilhar por si só não é um fator de risco. O único que tem lama bilhar vai ter cálculos bilhares ou vai ter mucosele bilhar, vai ter uma complicação, uma doença da árvore bilhar que possa trazer prejuízo para o paciente. O simples achado lá numa notificação de laudo ultrassonográfico que tem lama bilhar é só um achado ultrassonográfico. Eu já vou mostrar aqui para vocês um artigo em que eles verificaram, inclusive aqui do Brasil, o estudo da Federal do Rio Grande do Sul, grandes pesquisadores que publicaram este estudo bem amplo e que a lama bilhar acontece em muitos animais saudáveis. Inclusive, neste estudo, o que eles identificaram? Que existem algumas raças que têm maior predisposição para a formação de lama bilhar. Pudu, Beagle e Cocker e Espelho são as principais. O Cocker, ele tem o maior risco de, tendo lama bilhar, desenvolver mucosele bilhar. Tem uma maior predisposição. E cães com mucosele bilhar, gente, é outro cenário. A mucosele bilhar é bem diferente da lama bilhar. A mucosele bilhar é uma condição clínica que pode levar à ruptura da vesícula bilhar, pode levar a colicistite, isso está muito bem esclarecido. Mas não é lama bilhar. A mucosele é uma coisa, a lama bilhar é outra coisa. Eu vou mostrar para vocês a imagem ultrassonográfica. O nosso foco aqui não é diagnóstico por imagem, o clínico vai lá receber esse resultado de exame e precisa saber o que fazer com o paciente, o que é melhor para o paciente. Nesse estudo do Brasil, gente, que é lá na Federal do Rio Grande do Sul, que foi realizado esse levantamento, se eu não me engano, foram mais de 200 cães, é um estudo bem amplo. Cães saudáveis, 53% dos animais que apresentavam lama bilhar eram saudáveis. E 62% dos animais que tinham uma doença pato-bilhar diagnosticada também tinham lama bilhar. Então, é um número muito parecido, não tem diferença estatística. De todos os saudáveis avaliados, 53% tinham lama bilhar. E de todos os que tinham doença pato-bilhar, 62% tinham lama bilhar. É aqui que é o pulo do gato de a gente raciocinar em cima dessa prática comum de prescrever o ursacol e ficar monitorando, se desmanchou aquela lama bilhar em qualquer paciente que tenha esse dado isolado. Como alguma colega falou aqui que faz ainda, fazia, eu já fiz também. Então, de forma alguma é julgar aqui a conduta, até porque não existe um senso, um guia de conduta específico para essa alteração. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão. Hoje, eu não prescrevo mais os casos porque perdeu o sentido. Por tudo isso que eu estou explicando para vocês. Tem muito cachorro saudável, muito cachorro idoso, isso nós vamos falar em cães. Outro dia, nós vamos falar em gatos. Então, em seres humanos se sabe que é um fator de risco para cálculo e obstrução bilhar e complicações e doença e pato bilhar, mas em cães tudo indica que como fator isolado a presença de lama bilhar não é necessariamente um fator de risco para desenvolver cálculo. Pacientes podem desenvolver mucosele, mas tem estudos que avaliam ao longo da vida do indivíduo com lama bilhar e ele vive e não morre de nenhuma doença de pato bilhar. Então, ainda faltam avaliações mais longas. Tem um estudo que avaliou durante um ano esses pacientes e a maioria não evoluiu mal. Então, se o paciente canina, a maioria dos normais idosos tem um lama bilhar, mais de 50%. Por que que a gente vai medicar todo mundo se não há uma comprovação que realmente ele vai ficar doente por causa daquele achado ultrassonográfico? Levantando aqui, gente, que eu estou falando quando o paciente tem um achado ultrassonográfico isolado, por exemplo, vai fazer um ultrassom por outro motivo, sei lá, está com disúria, faz um ultrassom de abdômen completo tem lama bilhar ou não tem clínica, foi feito um check-up e incluíram um ultrassom de abdômen nesse check-up. Pacientes idosos, é comum essa solicitação. Tem lama bilhar, mas o paciente está bem, está comendo, não tem nenhum sinal clínico. É o que a gente chama de incidentaloma, né? É uma achada incidental no ultrassom que pode não ter nenhum significado clínico. E é por isso que tem sido contraindicado medicar esse paciente porque ele não está doente, né? O que é importante se você detecta a presença de lama bilhar? Fazer uma avaliação na bioquímica sérica completa do ponto de vista hepatobilhar, né? Então, um bom perfil de lesão, função e colestase. Aí, correlacionar com a clínica e com a imagem, tá? Se o paciente não tem alterações bioquímicas, não tem alterações clínicas e só tem lama bilhar, definitivamente ele não precisa receber nenhuma medicação. A risca está muito clara. Se o paciente tem hipercolesterolemia, é importante fazer uma avaliação bioquímica ampla. O que eu quis dizer com ampla? ALT, AST, FA, GGT, bilirubinas, colesterol, triglicerídeos, pelo menos, albumina, também é importante nessa avaliação geral, aí é 4 bilhar, tá? Se o paciente tem hipercolesterolemia e lama bilhar, isso é um fator de risco maior para desenvolvimento da mucocelibiliar, que aí sim pode ser uma doença clínica. Mas, em geral, essas alterações, hipercolesterolemia e lama bilhar, está associada com uma doença de base, então você deve buscar a causa de base. As principais são o hipotireoidismo e o hiperadrenocortecismo, que podem trazer essas alterações bioquímicas e no diagnóstico da imagem. Então, só para escrever o ursacol e uma suplementação para o fígado, é prática comum, escreve lá, suplemento para auxílio na função hepática, SAMI e ácido urso-desoxicólico. Se o paciente não tem nenhuma alteração clínica, nem bioquímica, só a lama bilhar não faz sentido. Sempre associar a FA com o GGT, tá, gente? Porque a FA aumenta até com um sopro forte perto do animal. A gente sempre brinca com isso, mas é realidade, assim, então sempre parear com a avaliação de GGT para identificar melhor se realmente tem indícios de colestase. Outros achados ultrassonográficos também é importante avaliar, né? Tem sinal de colestite, a parede da vesícula bilhar tem sinais de edema, tá espessada, tem algum outro sinal de hidratação do ducto bilhar ou é só lama. Então isso deve entrar no seu raciocínio diagnóstico e a clínica, né? Um paciente com doença hepato-biliar, em geral, ele apresenta apatia, hiporexia ou anorexia, hituterícia, dor abdominal na região epigástrica. Então não é um bicho insaudável que foi fazer um ultrasson check-up ou por outro motivo. Então é isso que a gente precisa levar em consideração no conjunto da obra e não tratar o ultrasson. A gente trata o paciente, não trata o ultrasson. Então em relação ao FA, cuidado, fazer sempre a GGT com o comitante e avaliar o conjunto da obra. Em relação a se tiver hiperadreno, tem que tratar a lana bilhar? Trata o hiperadreno que a lana bilhar deve sumir. Então você deve investigar se tem hiperadreno, tratar o hiperadreno e não necessariamente o paciente precisa de ácido urso desoxicólico. Porque se a gente for olhar a fosfatase alcalina do paciente com hiperadreno, com certeza vai estar aumentada, né? Certeza é um negócio meio forte, mas a maioria dos pacientes vai estar aumentada e não tem nada a ver com colestase, aquela FA do hiperadreno. Então não existe uma indicação pontual. Ela tem hipotiroidismo, tem hiperadreno, tem hipertrigliceridemia primária, tem que tratar com ursacol, tem que tratar a causa de base, tá? Basicamente isso. A cetilcisteína não tem nenhuma evidência de benefício, tá, gente? Eu particularmente nunca vi, assim, indicação dessa prescrição, mas eu já vi alguns veterinários falarem que leram que era bom usar. Se alguém sabe onde isso está escrito, me conta, porque olha que eu li artigo essa semana sobre isso e praticamente todos os livros textos para levantar tudo aqui e trazer mastigadinho para vocês e não achei nada nesse sentido. se não tem nenhum estudo, nenhum guidelines, nenhum artigo, nada que prove que é recomendado esse tratamento, você pode sofrer consequências jurídicas, né? Então a gente traz sempre nos conteúdos as condutas baseadas em evidência, tá? É lógico, tem coisas na prática clínica que a gente ajusta o tratamento conforme a nossa vivência, a nossa intuição com pacientes que mostraram boas respostas, mas isso precisa ser feito ancorado no princípio de medicina baseada em evidência para que a gente proteja o paciente e nos proteja do ponto de vista jurídico, né? Prestar bastante atenção nisso. Como eu disse no começo, eu já fiz isso na minha rotina, tipo, vim ao meu estágio de lama bilhar, eu vi isso muitas vezes em estágios e até aprendi com um professor de residência, tem lama bilhar, entra com o sacol e fica monitorando ver se a lama bilhar sumiu. Um paciente sem sinais clínicos, sem alterações bioquímicas, não faz nenhum sentido. Se você for abrir os artigos e livros textos, gente, mais recentes, eles só falam ah, o que é a lama bilhar, descreve o que é e não tem tratamento. O tratamento ele está focado na mucosséria de bilhar, que sim, aí traz problemas clínicos e é bem diferente da lama bilhar. Tanto o ursacol quanto a cetilcisteína não tem comprovação de benefício, só que o ursacol tem um apelo teórico mais palpável de que humanos têm se beneficiado com este tratamento. No entanto, qual que é a lógica da coisa do meu ponto de vista e todos os levantamentos de literatura que eu fiz e passei aqui os artigos para vocês? Se o paciente só tem uma chave ultrassonográfica, não tem sinais clínicos, que eu falei anteriormente, vou repetir. Apatia, hiporexia, dor pós-prandial, dor epigástrica e icterícia. Esses são os principais sinais associados a doenças de árvore biliar. Não tem nada disso. Não tem alterações bioquímicas, só tem uma lama bilhar, não tem lógica para tratar. Agora, outro cenário. O paciente chegou, está comendo pouco, vomitando, ectérico, você faz toda a avaliação bioquímica, faz a avaliação ultrassonográfica, não é ecterícia pré-hepática, o paciente não tem anemia, não tem sinais de hemólise e não tem nenhuma justificativa do ponto de vista hepático. Função hepática, ok, ALT dentro da normalidade, mas vai lá, no ultrassom, tem presença de lama bilhar e tem sinais de colicistite, FA, GGT aumentadas, às vezes tem um aumentinho de ALT concomitante, mas não é aquela coisa exorbitante, esse paciente provavelmente tem lama bilhar e colicistite, aí sim, o uso de ursacol pode ser considerado, mas, o que mais que eu preciso fazer? Investigar a causa, e aí requer função de visita labiliar, coleta de bile, cultura de bile, para fechar o diagnóstico em muitas situações, biópsia ou psicologia hepática. Na maioria das vezes a biópsia é que vai ser mais conclusiva. O que não pode se ilundir é dar o ursacol e achar que o problema está sendo resolvido, porque ele só trata uma consequência, não trata a causa. De qualquer forma, paciente que não tem clínica, não tem alterações laboratoriais e só tem lama bilhar, ele pode viver séculos sem ter nada e não se justifica tratar ele, porque muitos indivíduos saudáveis têm esse achado. Muitos, em alguns estudos, mais de 60%, outros de 50%, 60%. É muito cachorro, gente. Eu brinco igual eu falo da doxiciclina. Para a trombostopenia, vocês vão acabar com a doxiciclina do mundo e com o ursacol do mundo? Não dá? Tem muito paciente saudável que tem essa alteração. Não faz sentido a gente usar um medicamento, todo medicamento, ele tem potenciais efeitos colaterais e de ossintasias, que são efeitos não conhecidos, e para essa situação específica que nós estamos falando, não há nenhuma comprovação de benefício para o paciente com lama bilhar, sem doença clínica, sem sinais de colestitite, receber o ursacol, o desfecho dele é igual, ele vai viver ao mesmo tempo, não vai acontecer nada com essa lama assim como não aconteceria se não fizesse o tratamento. Então, para que tratar? Não faz sentido. Isso aqui é uma imagem, um videozinho, não é? Aqui não é adrenal esquerda, tá? A gente sei lá porque está escrito adrenal esquerda aí, mas tem um fígado, vesícula bilhar e aqui a presença de lama bilhar, tá? A diferença de mucosele, aqui a imagem cirúrgica da mucosele, né? E realmente vira uma gosma essa bilha, ela fica rígida e ela não é móvel na avaliação ultrassonográfica, tem esse aspecto bem clássico e aqui a lama. Vocês conseguem perceber a diferença? Mesmo não sendo ultrassonografistas, dá para perceber bem, né? E é isso que vocês vão receber na notificação de o áudio ultrassonográfico e aí muda completamente a conduta, tá? A mucosele bilhar sim é recomendado tratamento, sim é recomendado ursacol, a maioria dos pacientes não vai responder bem ao tratamento clínico e a recomendação cirúrgica ela tem sido feita, mas ainda precisa ser avaliada mais extensamente devido a taxa de mortalidade pós-operatória. Tem um outro estudo que avalia a sobrevivência a longo prazo de pacientes com a mucosele bilhar que foram submetidos à colexistectomia ao tratamento médico ou ambos. E eles concluem no estudo que os pacientes que sobrevivem aos primeiros 14 dias de pós-cirúrgico, eles vivem mais, só que a taxa de mortalidade é alta, então tem que pensar bem nisso. E com o tratamento médico amplia a qualidade de vida e o tempo de vida, mas o tratamento cirúrgico nesse estudo ainda foi superior, porém com o problema da mortalidade pós-operatória. Então isso tem que estar muito claro para o doutor na hora de tomar a decisão. Beleza, gente? Beijo! Tchau, tchau! Tchau!